E para este truque apenas precisamos de 4 fósforos. Este é o truque mais simples que ninguém pode errar. O desafio consiste em apenas com estes 4 fósforos, mexendo 1 fósforo, fazer um quadrado perfeito. Depois de deixarem os vossos amigos pensarem algum tempo, vocês revelam a solução. Vamos agarrar apenas aqui num fósforo, puxá-lo um bocadinho para o lado e ficamos com um quadrado perfeito lá dentro. Vejam, aqui um grande plano, ficamos com um quadrado perfeito entre os fósforos. Mais uma oposta ganho, mais uma bebida ganho. Obrigado por assistirem, até ao próximo vídeo.